Senhor presidente, José Roberto Bernardo, em nome do qual eu cumprimento todos os vereadores e vereadoras presentes, público presente, aqueles também que nos assistem pelas diversas mídias, funcionários da Câmara Municipal de Limeira, efetivos e comissionados, minha boa noite, muito obrigado por me receber nesse dia. Muito obrigado, senhor. A cidade de Limeira, desde 2015, teve cinco aumentos. Mais de 6% a partir de 1 de 1 de 2015, mais de 20% a partir de junho de 2015, mais de 10% a partir de junho de 2016, mais de 18% a partir de janeiro de 2017 e agora 1,93%. Bom, esse 6%, 6,38%, ele foi gerado em função de um TAC para a instalação do sistema secundário de tratamento aqui na cidade. Os 20,25%, ele foi consolidado e teve como principal índice de apoio na tal fórmula paramétrica da Ares PCJ, 13,53% de aumento no consumo de energia, no preço da energia elétrica, 10,36% foi um aumento que era da época mesmo, 18,12% teve como principais fatores frustração de receitas e investimentos não previstos. O que são esses investimentos não previstos? Foi um TAC que foi feito na cidade de Piracicaba para a instalação do sistema terciário. Bom, esses índices, senhoras e senhores, acumulam no decorrer dos últimos dois anos e alguns meses mais de 66,5% de aumento na água dos moradores de Limeira. Isso é um completo absurdo. Dos argumentos, senhoras e senhores vereadores, o sistema secundário não foi construído até agora. Nós estamos pagando, desde o dia 1 de 1 de 2015, um reajuste de 6,38% de que nada foi feito. Simplesmente o sistema secundário nem sequer saiu do papel. O aumento de 20,25% foi em função, principalmente, dentro da fórmula paramétrica da Ares PCJ, o aumento da energia elétrica. Pois bem, nós estávamos com um problema hídrico no fornecimento de energia elétrica. Esse sistema retornou ao normal. Cadê a reposição para o povo limerense, para as cidades, para os trabalhadores que não tiveram nem sequer, tão pouco, mais de 10% de reajuste nos seus salários? Os aumentos de 18% é referente ao sistema terciário, que nem se sabe onde e como vai ser feito, senhoras e senhores vereadores. Isso é um completo absurdo. E o que fez essa casa nesses anos? Nada com relação a esse assunto. Absolutamente nada. Essa casa, independente dos componentes dessa cadeira, os quais eu prezo extremo respeito, não fizeram nada. Absolutamente nada. Segundo o ICLEI, Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais, fundado em 1990, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, o sistema secundário destina-se à remoção de matéria orgânica dissolvida, matéria orgânica em suspensão e outros. A principal característica do tratamento secundário é a inclusão de uma fase biológica, uma vez que a remoção da matéria orgânica ocorre em função de reações bioquímicas realizadas por micro-organismos. E o sistema terciário visa remover compostos específicos não biodegradáveis. Na audiência pública, no dia 14 de dezembro passado, o presidente do SAI disse que nós passaríamos direto para o sistema terciário. Sabe o que vai acontecer, senhoras e senhores vereadores? Nós vamos entregar água com fezes para os nossos munícipes. Por que não existe uma decomposição biológica do que está em suspensão na água? Isso vai ser um problema muito sério para essa casa, porque foi ela que dá anuência, é ela quem dá anuência para os atos da PCJ em função dos acordos feitos pela Prefeitura, desculpe, pelo Executivo. Bom, de acordo com o artigo 69 do Protocolo de Intenções da Ares PCJ, como pagamento, essa entidade recebia até o termo 13, o termo aditivo número 13, 0,5% do faturamento anual da Água e Nimeira. 0,5%, senhoras e senhores. E essa autorização passou por essa casa. Os senhores têm ideia do que é 0,5% do faturamento da empresa concessionária? Felizmente, para os nossos ombros, esse valor baixou, a partir do termo aditivo número 13, para 0,03%. Mas eu garanto para os senhores que, de acordo com os orçamentos que estão dentro do site da Ares PCJ, eles tinham uma previsão, segundo o que consta lá e segundo a auditoria de uma contadora, a construção de uma série de 200 mil, que acabou virando 3 milhões. Mas é lógico, tem dinheiro nosso sobrando para todo lado. Esse último, um comentário pessoal meu. Questionamentos. A primeira questão, senhoras e senhores vereadores, é como a Ares PCJ tem o poder de regular a água, o valor das tarifas de água e esgoto Nimeira, se ela, no final, lucra diretamente com esse valor? Ora, num país muito menor, num país com uma consciência muito melhor, isso seria classificado, na melhor das hipóteses, como lobby. Ora, eu tenho o poder, independente de ser um poder legislativo, executivo ou qualquer um que seja, de definir quanto eu vou ganhar sobre o que os trabalhadores ganham. Isso é um total desatino. Como que uma empresa regula o valor da água que vai ser aumentado para ela receber, no final, sobre aquele mesmo valor? Na delação premiada de Pernambuco, do senhor Guilherme Pamplona Pascoal, aos 3 minutos e 12, diz, nós operamos em Nimeira desde 1995. Ou seja, um ano depois de passar por essa casa o contrato de concessão, a Odebrecht já estava aqui. Isso nos faz concluir que Águas de Nimeira, Foz de Nimeira, Foz do Brasil, era tudo Odebrecht. Quem nos garante que hoje essa nova empresa que está aí não é novamente um braço da Odebrecht? E quem nos garante que nas próximas eleições ela não vai corromper os nossos políticos? E quem nos garante que alguém daqui ou de qualquer outro lugar dentro dos poderes já não foi corrompido por essa empresa, senhoras e senhores? Nós temos que tomar cuidado, é o nome de Limeira que está sendo jogado no lixo com anuência de autorizações dessa casa. Necessitamos de cuidado. Bom, consta daquele contrato que foi autorizado pela Câmara em 1994 e assinado em 1995, constituem obrigações do concessionário, realizar os investimentos para a manutenção e expansão dos serviços e obras e objeto do anexo 2, assim como obter os financiamentos necessários para tal. Ou seja, a empresa teria, em tese, que investir primeiro e receber depois. Não, nós estamos pagando desde o início de 2015, 6,38 em função do que não foi construído. E tem mais, os munícipes dessa cidade estão pagando o que eles não veem. Nós temos dois sistemas ainda para serem construídos, senhoras e senhores vereadores. Onde estavam os vereadores no dia 14 de dezembro do ano passado? Nós estávamos tendo aqui em Limeira, nessa casa, uma audiência pública referente ao aumento de 18,25%. Mais de 18%. Eu me confundo, às vezes, é 12 ou 25. Vou dizer mais de 18%. Onde estavam os senhores? Estavam se preparando para a diplomação dos senhores e das senhoras. Ótimo. Nenhuma discussão com relação a isso. Só que foi de manhã, senhoras e senhores vereadores. Nós não tivemos a presença, ou melhor, nós tivemos a presença de apenas um vereador que nem tinha sido impostado ainda para acompanhar a sessão, que foi gentilmente sugerido pelo presidente do SAI que ficasse quieto. E assim ele fez, porque, no momento, não era uma autoridade vigente. Na sessão de 13 de 2 nessa casa, o assunto foi colocado em pauta. Foi colocado em pauta. Infelizmente, se os senhores observarem a gravação dessa sessão, nós temos condições de ver que ninguém sabe nada com relação a esse assunto. Estou me colocando à disposição de vossas senhorias, caso seja necessário. Porque eu estou estudando isso, desde dezembro, em função da minha necessidade como cidadão, e desse brasão que essa casa me autorizou a utilizar quando me deu o título de cidadão limerense. É isso que eu venho aqui. Eu venho pautar as nossas necessidades. Independente do termo que eu utilize aqui, eu volto a dizer o meu extremo respeito por vossas excelências. Falaram também que a agência reguladora deveria ir para a casa, para prestar esclarecimentos nessa casa. Ora, foi solicitado esses esclarecimentos? Até agora, não. Pior ainda, disseram que a empresa reguladora era de Piracicaba em vez de Americana. Isso como um monte de outros assuntos. Bem, providências sugeridas, senhoras e senhores vereadores. Cobrar da empresa responsável o prazo final de instalação do sistema secundário e terciário. Exigir que o índice de reajuste atribuído ao ser vistos nesse ano seja menor e não maior, conforme declarado pelo representante da Ares, PCJ, que ele simplesmente, arbitrariamente, ao invés de utilizar a fórmula paramétrica, utilizou o IPCA. Ah, pelo amor de Deus, senhoras e senhores vereadores. Então é assim? O índice que der mais eu ponho lá e no final eu ganho mais ainda? Isso não está correto, senhoras e senhores vereadores. Um choque de realidade para vossas excelências. Como eu ando muito aqui em Lineira, e infelizmente isso ocorre com muita dor no coração, eu digo isso, sabe como os senhores e as senhoras são conhecidos nas rodas mais populares dessa cidade? Bando de vagabundos. Isso não pode acontecer. Isso acontece porque uma minoria que é ineficiente e incapaz de fazer o seu trabalho aqui, acaba contaminando todo o restante e a visão que vossas senhorias têm, não só com relação a mim, com relação aos demais. Bem, senhoras e senhores, eu solicito encarecidamente, mais uma vez, que os senhores defendam essa cidade, que os senhores defendam os cidadãos de bem dessa cidade e que os senhores realmente façam o serviço dos senhores para a qual a população paga. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Obrigado. 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 Obrigada.